Iniciando mais um vídeo por aqui Hoje estamos no Summit BC No canal BC até rimou Summit BC com o canal BC Fazer um tour com você Muito bem Estamos junto com vocês todos Como é que está sendo a experiência Com certeza é uma das melhores A terceira vez que eu venho Eu fico encantada todo dia Nós do Turistano ao Inverso Indicamos ao pessoal vir no Summit Que aqui é top, é show de bola Turistano ao Inverso, está Turistano nas alturas Muito bem, e você? Pessoal, venham conhecer Recém inaugurou, vale muito a pena E é lindo, as fotos Cheguem mais pessoal, vamos conhecer Muito bem, e aí casão Está escondido aí cara? Vista mais linda do BC, vem conhecer o Summit aí que vale a pena Agora vamos fazer um tour Vou levar você em todos os espaços aqui Do Summit BC Tem uma parte Instagramável aqui para tirar foto Olha que da hora Aí, canal BC, faz uma pose aí Pose para a capa Muito bem Tem mais lugares tamagramáveis aqui Muito bonito o local Temos aqui dois cubos de vidro A gente vai no primeiro agora Chega aqui Tem a galera da recepção aqui O pessoal faz um super atendimento Tem fotos também, você pode tirar a sua foto Chega para o próximo aqui Olha a propaganda Olha só Quem é esse esse modelo? Eu não sou propaganda do seu Muito bem Aqui você pega o seu ingresso Pega uma filinha Para ir para dentro do cubo A galera já está ali fazendo vídeo Chega aí câmera Olha que legal pessoal Mostrar para o pessoal de casa a espessura do vidro Chega aqui Olha a espessura do vidro Está rolando uma sessão de fotos ali Bem legal, bem profissional Olha a espessura do vidro Deve dar tranquilo aqui Uns 4, 5 centímetros de vidro Apesar dele ser grosso Você olhando para o chão Ele é extremamente fino É um vidro especial Aguenta até uma tonelada É muito peso Então fica tranquilo Se você estiver fora de forma Ainda dá para aguentar o seu peso Vamos para o outro ambiente agora Estagamável Vamos lá Aqui tem tipo um portal Um túnel Muito legal Você gosta de túnel? Top demais Olha só Está só com um kart aqui correndo Só pensou que maravilha Tem outro lugar muito sagramável aqui também Olha que legal O pessoal tirando foto Fazendo vídeo A vista para a Ilha das Cabras Sensacional Ontem tinha aqui um aparelho Que fazia vídeo 360 nesse espaço Bem legal Tem no teto também Dá uma filmada no teto Muito ambiente legal Canal BC De todos os ambientes Você visitou até agora Qual você mais gostou? Por enquanto foi o do Pubo Que a gente gravou bastante conteúdo ali Foi top Recomendo vocês O Pubo ali Só não tem o outro ainda Tem o outro Tem o pessoal da recepção Tem garrafa Tem brinquedo Tem tudo aqui para a sua família Olha que bacana As garrafinhas Aí o Canal BC Para você presentear a sua amada Você chega para ela e fala assim Eu fiz uma obra de arte Quero que você avalie a sua obra de arte Aí você mostra assim Um espelho para ela Exatamente Olha que lindo Muito legal né E é tudo personalizado Summit BC Você encontra também canecas personalizadas Garrafa Tem vários brinquedos também Tem até um foguete aqui Muito legal Tem as meninas da recepção Tudo bem? Beleza? Aí tem mais fotos da galera aqui Outros ângulos tirados Olha que legal Eu flutuei nas alturas Novamente a gente aqui de novo Muito bom Vamos lá Aqui é um telão também Onde eles mostram aqui Tem a área Kids agora A gente chega em Para quem gosta de chocolate Olha o tamanho desse chocolate Olha a barra de ouro Tem chocolate Tem doce Tem bala Tem chiclete Tem tudo Canetinhas Filma ali embaixo Produção Embaixo aqui Olha que da hora pessoal Nesse calor agora Apesar que a gente está tendo As quatro estações no mesmo dia Tem sorvete para vocês aqui também Todo tipo de sorvete Olha que delícia Tem também a opção aqui dos Kids Deixa eu colocar aqui Aí Pode deixar mais a ver aqui Senão está pesado Olha que legal Essa parte Kids aqui Olha o nosso amigo Máscara Está aqui também Mostrando mais sobre o Summit Olha a Sara Kids Que legal O canal BC Acho que vou até deitar aqui Vou ficar aqui agora Apresenta um pouco Eu vou curtir um pouco Coisa boa Olha só que beleza Curtindo assim Superdoga Curtindo a piscina de bolinhas O que tem aqui? Tem balança aqui também Deixa eu segurar para você agora Será que dá? Olha lá Vou te ajudar Está confortável, hein? Está muito confortável Muito bom, muito bom Aria Kids É incrível Olha a vista Desse local Cara Impressionante Olha isso Olha a coisinha do João Que lindo Que lindo, que lindo Vamos ver esse cap Todo mundo Qual o brinquedo que você mais gostou? Eu gostei desse Gostei desse Desse brinquedinho aqui Eu gostei Essa é a Aria Kids Olha aí Os caras ainda ganham para fazer isso Eu não dou conta Escreve aqui Se inscreva no canal BC Vai lá Canal BC Eu já sei se inscrever Se inscreva no canal BC Eu curti e o like Acho que deu ruim aqui, Fabiano Eita Acharam a fralda perdida Ih, tu perdeu a fralda, João Olha a cabeça Vamos agora para o cenário Esse cenário que eu vou levar vocês agora Eu acho incrível Chega a dar água na boca Vem comigo Bora lá, Luiz Nossa Tudo com ar-condicionado Tudo climatizado Excelente E aí, princesa Tá gostando da Aria Kids? Toca aqui Soquim Gosta da Aria Kids? Sim Qual parte você mais gostou aqui da Aria Kids? Eu vou brincar de uma bolinha Brincar de bolinha? Sim Que legal Essas aqui? Muito bem Dá um tchau, pessoal de casa Tchau Vamos para agora Uma outra parte instagramável aqui Olha só a quantidade de bolas aqui Aí, profissão Pode fazer por aqui a filmagem Olha que da hora que fica Meu Deus E agora? E agora? Grudou meu cabelo Olha que da hora Que coisa filme em cima também, produção Vai ficar massa Filme em cima assim Aí, ó Ao contrário também Para mostrar para a galera de casa Muito da hora Essa é a nossa super produção Mais locais instagramáveis Tem espelho para todo lado aqui Para tetos nas paredes Chegamos aqui na área agora Produção Chegamos na área agora top A área do sushi Comida E aí? Quero saber O pessoal de casa quer saber Tem sushi ou não tem sushi? Mais claro que tem sushi O melhor sushi de balneário Acabou de inaugurar aí Para todo mundo vir conhecer E a gente espera um grande movimento Esse final de semana É isso aí Ele falou O melhor sushi de balneário Então respeita, cara Com essa vista Olha a vista Que impressionante Olha a vista Agora imagina Você e a sua família Degustando de um super sushi Sentado numa mesa Tem problema Tem problema em filmar vocês ou não? Não? Então só dá um tchauzinho assim Imagina Você e a sua família Degustando as melhores iguarias Aqui de balneário Camboriú Vamos agora para mais uma área Nossa, deu fome agora Deu fome Deixa eu ver Aqui, ó Para você que gosta de gramado Tem aqui a rua coberta Para vocês Chega aí Olha que legal Tirar fotos na sombrinha Oi? Tudo bem? Olha que legal aqui, ó Tem uma rua dessa aqui também Em balneário, né? Não, foi da sombrinha Da lá, viu? Dizendo Aí, ó Pode vir, pode vir, pessoal Tem um bar aqui também, ó Onde você tem todas as opções Refrigerante, cerveja, tudo Água Tem as iguarias de vinho também Agora a gente vai chegar No brownie com chocolate No café E a dúvida é por aí agora, Alisson A gente mostra primeiro o cubo Para a galera de casa Ou mostra o café Vamos mostrar o café Depois a gente vai no cubo Fechou, então Fica aí Bora lá, bora lá E esse café, ele tem um negócio diferenciado Que em quase local Quase em nenhum local tem Ó, como é que chega Ó o cheiro de café Olha o cheiro Olha esse café Beleza, tudo bom? Casão já tá se servindo Aí sim, tudo bom, beleza? Eu fiz a maior propaganda Pro pessoal de casa Tá filmando ali, ó Falei assim que Além do ser o melhor chocolate Melhor comida Tem o melhor atendimento Falei a verdade? Ah, coisa boa Falou sim Falou tudo a verdade Sejam todos bem-vindos A cafeteria Praver Dá chocolate de gramado Se quiserem provar algum café Alguma coisa Tá na disposição Que delícia Qual que é o Instagram Pessoal de casa Já segui vocês? Summit Balneário Camboriú Show de bola Posso apresentar aqui Pra galera de casa Qual que é a iguaria? O que que mais sai aqui? Que o pessoal mais pede? O entremei cubo Que foi feito especialmente Aqui pro Summit Ele é o cubo Né? Parecido com aquele Que estão tirando fotos ali Né? Certo Ele tem três teores de chocolate Meio amargo Chocolate branco Três formas de chocolate Maravilhoso E salgado O que que você tem que mais sai? Salgado o que mais sai São os sanduíches de carne de panela Eu comi esse A última vez que eu vim Tava maravilhoso E o croque E o croque Só de olhar E ela vai mentar junto Aquele dia eu não pude Ah, mas tem que vir então Tem que vir provar Fica muito bom Tô se fez por um chefe Chefe Pedro Que é lá do nosso posto E ele faz essas maravilhas aqui Que legal, que legal Muito bem Vou dar mais uma olhada aqui Café Olha só o cheiro É uma pena que não tem cheiro O YouTube ainda Mas em breve Olha só Não E a vista que você tem aqui É privilegiada Filma daqui produção Nesse ângulo aqui Olha o pessoal de casa Agora imagina Fim de tarde Você e sua família Tomando um super café aqui Com essa vista Registrando momentos Incríveis Vem aqui Senta Fechando grandes negócios Aqui com essa vista E aí Luiz Dá pra assinar Alguns contratos aqui Vendendo um apartamento Vendendo um apartamento aqui Tomando um cafezinho Com a família Com o Imex Vocês acham que o filho ia gostar ou não? Acho ia gostar galera Vem fazer negócio aqui Olha o ambiente Muito bom pra fechar Fechar aquele contrato de venda Fechar um contrato comercial também Estamos aí Muito bom Chamei a gente Os colaboradores aí É isso aí Vamos pro próximo Agora deixamos o melhor pro final Bora lá Olha a quantidade de doce Filma aqui É um rato? Posso fumar teu rato? Olha só Um rato e um queijo Que legal Qual que é o nome desse pedido? Nem sei o nome É rato Rato com queijo Tem que ter coragem Que legal Dá até pena de comer nada Dá pena Muito legal Deu pra dar um close No rato ali? Que legal Olha a quantidade de doce Filma aqui os bolos Olha o rato Tem ali O ratinho Cara Que da hora Um cafezinho Muito legal O que você mais gostou Até agora Canal VC? Ah Esse ratinho Tá me dando vontade De comer Hoje a gente não gata Bora lá Esse é de limão Nossa Muito bom mesmo Muito bom Olha um mini hambúrguer Só que doce Mini hambúrguer De siripa Ei Bob Mais uma vista incrível Aqui ó Senta aqui Vou mostrar o pessoal de casa Imagina você agora Sentado Apreciando essa vista Com o navio pirata de fundo Filma daqui ó Pegando o Luiz Curtindo Mais o navio pirata Olha lá na frente Olha o navio pirata ali Agora joga na câmera aberta Pra pegar o Luiz Curtindo a poltrona Olha essa vista Só a riqueza É um vídeo de milhões É um vídeo de milhões Vamos lá Luiz Vem vida melhor que essa Não me presta não Bora lá Luiz Que coisa maravilhosa Olha o pessoal já Estão de boa aqui Fazendo reunião Tudo certo por aí Tudo certo Tranquilo Como é que tá Aquele vez Tô fazendo um tour Faz um convite pessoal De casa Não me pega não Só vem aqui No summit Vem aproveitar o summit Que vocês não vão perder A oportunidade É isso aí Fechou Vem comigo Olha só Olha quem está por aqui Também esperando a vez Mulher maravilha Oi O que você tá fazendo por aí Esperando? Eu tô aqui Não já fui Já fui A dúvida cruel Qual que você gostou mais Desse cubo aqui Barra norte Barra sul Ou barra norte Ah gente Aí tu me pegou Porque eu gostei dos dois Não há dúvida Faça os dois Quem quer bater O nascer do sol E o pôr do sol Os dois é perfeito Isso O pôr do sol E o nascer do sol São dois cubos Esse aqui fica na barra sul Pra pegar o nascer do sol E barra norte Pra você pegar O pôr do sol Agora a galera vai fazer Uma sessão de fotos aqui Vamos por aqui Pra esse ângulo Beleza? Tudo bem? Olha que incrível Filma lá galera Ó Que experiência nas alturas Hein? A galera vai entrar Um pouco de receio De medo Mas é bem tranquilo Dá pra vencer fácil mesmo Ó Novamente aqui A espessura do vidro A mesma espessura De lá Tá vendo? São três camadas Muito fortes Comenta até Uma tonelada É muito peso Muito bem reforçado Muito bem Costurado Olha essa vista Não tinha vista aqui Tá perdido aqui Tá perdido Tá rolando um buque Desculpa Tá rolando um buque ali Olha essa vista Meu querido E aí Luiz? Já tá lá pra um monte Tirar foto Pega o telefone Pra tirar foto Tá ali o telefone Como é que vai tirar foto? Vai fazer um vídeo aí Vamos fazer aquele vídeo Galera Deixa nos comentários O que vocês mais gostaram Qual é a tração que mais gostaram? Fazer a capa do vídeo Ó Faz pra cá? Ah não Ele vai tirar ele também Ele tá tirando foto Tira foto Tá Enquanto não libera Luiz O que você mais gostou até agora? Cara, aquele ratinho Não me sai da cabeça agora Não deu vontade de comer Vai lá no café Tomar um Vamos lá comer um ratinho Depois Mas esse buque Eu vou ter que gravar depois também Corre nos stories lá Segue todo mundo lá Super Douglas Matai Maravilha Marisa Conká Turistão do Inverso Nosso produtor também É o Edu Como é que tá teu Instagram, Edu? Deixa eu colocar aqui Para a produção Eduardo Lom Karevick Isso Segue aí o bravo Tem que seguir O cara que fez o moinho Como é que é? Moinho de vento? Tornado? Como é o nome do negócio Que tá girando ali? Como é que é o nome? Walker? Mas Walker não é o negócio Do Michael Jackson? Fez o break lá no show Fez o break lá assim A gente é o próximo Deixa eu ver o que mais tem Ó, tem outra vista Para cá também, Edu? Tudo bem? A gente já mostrou O barzinho aqui também? Já mostramos? Tem mais uma opção De bar aqui Para você tomar uns drinks Beber água Todos os locais Também tem lixeira Reciclável E lixo normal também Tem espaço Muito espaço Tem bebida também Ah, isso aqui Ó, a proteção Para o seu pé Para não arranhar O vidro Beleza? Tudo bem? Beleza? Ó E isso, o que mais? É uma gaúcha lá Ah, legal Ó, tem uma galera Fazendo foto lá Muito massa Não, e o navio perata Passando lá no fundo dele Olha que lindo, velho É o privilégio De estar em Balneário Camboriú E aquele negócio Afundando Tem um negócio afundando Ali no jet ski, ó Dá pra ver aí, produção? Ó, ó Afundando, não dá? Não, é uma pedra É uma canada de pedra? Ah, sim Deixa eu ver O que mais que está faltando? Está faltando alguma coisa aqui Canal BC O que que está faltando? Está faltando o like de você Que está assistindo Está faltando o like E se inscrever no canal Vem, eu sigo aí E sigo toda a galera No Instagram Será que ela vai ter a capacidade De fazer isso Assistir o vídeo até aqui Não curtir Não comentar Não, é impossível, né? Comente Quem assistiu a ti Comente aí, ó Cubo Barra Sul Pra gente saber Que o pessoal Teve no vídeo até agora Tá, então visitamos Esse cubo aqui Então vamos agora mostrar Mais detalhes Pra galera de casa Deixa eu ver O que que está faltando mais Está faltando mais uma coisa O pessoal que está vendo Esse vídeo Não veio aqui ainda Visitar a gente Venham pro Summit Summit BC Aqui no Edifício Imperatriz Galera Bora, vem curtir Melhor vista de BC Top de novo Uma super vista Uma aventura Nas alturas Deixa eu ver O que mais aqui Já perguntei pra Maravilha Não perguntei pra você ainda O que que você mais gostou No Summit até agora De tudo Gente, esse cheirinho Acho que é a melhor coisa, né Olha o cheiro Olha o cheiro Cheiro de café Cheiro de café Cheiro de chocolate Cheiro de sushi Cheiro de comida Hummm Muito bom Achei que o cheiro Era meu perfume Achei que o cheiro Era meu perfume Não é meu perfume O cheiro Melhor cheiro que tem É o meu perfume Achei que era o meu perfume O melhor cheiro Não é não Não, o ambiente aqui Ainda bem que tem a meinha Ainda bem que tem a meinha Eu vou te falar O ambiente aqui É top Show de bola Vem conhecer Nós estamos conhecendo aqui É legal pra caramba Várias instalações legais A entrada ali Que é mola ali Que é aquela entrada De espelho ali Aquilo dá até meio que um Fica meio perdido Um labirinto, né Um labirinto O problema é que eu vi Três mulheres Quatro mulheres Pra brigar comigo ali A minha esposa virou Quatro de uma vez só ali Sério? Esse foi o problema Duplicou elas Imagina essa mulher Pedindo dinheiro ali Deus livre Eita E agora? Deu ruim Agora eu sou obrigado A te chamar o superman, né Eu vou sair voando Pronto, agora eu tô Agora eu tô Agora eu tô Limpa dos males Que disputa, pessoal Que coisa acerrada, hein Me ajudou Ó, ó E aí Edu? Acho que por enquanto Vamos dar um pause E já a gente volta Pra mostrar o último cubo ali Aperta no pause ali E agora estamos aqui No cubo Da Barra Sul Vem curtir comigo Essa vista, meus amigos Chega aqui O... O canal BC Tu não tem medo de frio De frio de altura? Não, eu trabalho na altura Ah, você trabalha na altura? Trabalha na construção Por enquanto, né Pro cara que tem medo de altura O que você recomenda? Olha Não olhar pra baixo Não olhar pra baixo Pra quem tem medo Não olha pra baixo Não, não vai dar certo Mas quem tá acostumado aqui É tranquilo Muito bom Vai filmando no chão aqui E outra só aqui no canal BC Olha que vista Vamos lá Deu pra filmar tudo aí? Quer filmar sem a gente aí dentro? Quer fazer um tour aí por dentro aí? Só faz um geralzão aí Olha que incrível, pessoal Se inscreva também no Instagram do Summit BC Vou deixar o arroba deles marcado no vídeo aí É incrível você viver essa experiência nas alturas Bora lá então, Edu? E aí, canal BC Estamos chegando ao final de mais um super tour aqui no Summit BC Tá curtindo? Curtindo demais, cara Agora tá pra comer um rango depois Eu solto no rango, ó Vou experimentar o sushi esse abraço É isso aí, pessoal Um sushi Uma janta aqui Já imaginou você? Tá chegando o dia dos namorados agora Você aproveitar com a sua namorada Com a sua esposa Trazer a família comendo com essa super vista de Balneário Camboriú Uma vista privilegiada Vamos agora pra finaleira Chamar todo mundo pro vídeo? Bora, vamos lá Vamos lá, então, pessoal Finalizando mais um vídeo por aqui Foi incrível ter a presença de vocês aqui E aí, Mulher Maravilha Qual parte você mais gostou aqui? Gente, eu gostei de tudo Mas a parte que eu mais amei tirar foto Foi a dos espelhos Amei, tá? É muito legal A gente fica brincando ali Muito top Muito bom E você? Eu gostei da parte dos vinhos Ali é show de bola Aquele vó ali onde tem os vinhos É bacana pra caramba Venha experimentar Que tem uma variedade de vinhos ali Show de bola Só o pessoal ficou contando uma coisa Ah? O pessoal lá de casa Que não tava aqui Ah, é Você tá vendo esse vídeo e não tá aqui com a gente ainda? Venha conhecer Passa o seu Instagram pro pessoal de casa Seguir, Mulher Maravilha Ah, dá e maravilha, pessoal Isso, deixa eu passar pra cá aqui agora Vamos passando pro seu Instagram Turistana ao inverso Nos sigam que, ó Vai ter vários entretenimentos pra vocês ali Os dois é o mesmo Instagram? Os dois turistana ao inverso Deixa eu ir passando pra cá, então Chegamos A dona do canal Canal OBC Tudo no Instagram e YouTube A mesma coisa? Tudo a mesma coisa Tá, qual parte você mais gostou aí? Tudo Tudo? Mas essa vista aqui não tem preço que pague Olha só Incrível, hein? E aí, Canal OBC? Foi um prazer estar aqui na tua live de novo Maravilha, obrigado pela apresentação Foi nosso anfitrião da live de hoje Muito top aqui Obrigado Canal OBC é esse aqui no Instagram, né? Isso E você? O melhor lugar daqui É aqui Oh! Uau! Que lindo! E você? Pessoal Venham conhecer É muito legal Tem muitas partes pra tirar muitas fotos E conhecer E ainda mais olhar essa vista linda Venham conhecer Venham É isso aí? É isso aí Qual que é o Instagram, pessoal? Segui Meu Instagram é telopes E bora lá Conhecer É isso aí, pessoal Foi um prazer estar com vocês Até aqui nesse vídeo Te agradeço por ver esse vídeo Até o final Não esqueça de curtir Compartilhar E deixa o seu comentário Qual parte você mais gostou aqui do Summit BC? Dá uma olhada aqui embaixo Com essa vista Pra gente encerrar Vamos encerrar com essa vista E siga eu também no Instagram Super Douglas Siga o Summit BC E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau, tchau! Valeu! Eeeeeee! Tchau, tchau! Obrigado.